Olá, boa tarde a todas e todes e todos. Você viu, já comecei cometendo alto falho. A todas e todes. Deixei os todos de fora. Mas o todos está incluído também. Os meninos também estão convidados para participar. Bom, a gente está aqui em mais um Mulheres na Pandemia. Que já virou nosso passatempo favorito aqui das tardes de sábado, né, Margarete? Sim. E eu queria, enquanto as pessoas vão chegando, vão se acomodando. Até para fazer um pouco de suspense aqui também. Com as nossas super convidadas de hoje. Lembrar um pouco para vocês como é que surgiu essa iniciativa. Bem, a gente começou a constatar durante essa pandemia pela qual nós estamos passando e a necessária quarentena decorrente dela, que embora no Brasil nunca tenha sido uma quarentena efetiva, como deveria ter sido e como nós acompanhamos em outros países, ainda assim, pelo menos no início, ela trouxe uma série de consequências e revelou uma realidade que sempre esteve presente no nosso país, mas que se tornou ainda mais explícita nessa situação tão atípica, que a gente já está vivendo praticamente o primeiro semestre inteiro de 2020 e que, provavelmente, ainda vamos ver desdobramentos no segundo semestre. E essa situação foi justamente o fato de que, embora a Covid-19 e o vírus em si, ele não escolhe endereço, ele não vê cara, não vê coração, na medida em que ele se torna uma epidemia e uma pandemia, ele, evidentemente, explicita aspectos sociais, porque ele não se trata apenas de um problema de saúde, de um problema sanitário, mas ele se revela também um problema social gravíssimo, né? Tem vários aspectos desse problema que se revelaram, mas um deles, que é o que nos traz aqui e que nos provocou a tomada dessa iniciativa, é que existem corpos e corpos, ou seja, os corpos não são afetados da mesma maneira pelo adoecer, pelas consequências da ameaça da doença, e, dentre esses corpos vulneráveis, algo que se explicitou foi justamente a vulnerabilidade dos corpos femininos e das mulheres, de uma maneira em geral, porque a gente ainda vai fazer também uma live com as mulheres trans, né, Margarete? Então, não se trata apenas, como sabemos desde Simone de Beauvoir, da questão anatômica, da questão biológica, mas sim da questão do gênero, com toda a questão da autonomeação que isso implica, né? Eu, como psicanalista, sempre gosto de destacar esse ponto, que eu acho que é muito importante, que o ser mulher é uma questão de nomeação, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? E, bem, o que se revelou aqui no Brasil, então, foi esse grande paradoxo, diante do qual nós todos, num primeiro momento, ficamos perplexos, mas depois começamos também a reagir, que é o fato de que mandamos todo mundo ficar em casa, insistentemente, e percebemos que a casa era o lugar mais perigoso, né, e mais ameaçador para as mulheres, especificamente. Ou seja, a violência doméstica explodiu, o assédio cresceu, o feminicídio cresceu, o assédio sexual em crianças, que a gente sabe que não se restringe a crianças do sexo feminino, né, esse, aliás, é um grande tabu, mas especificamente também, em relação às meninas, também cresceu, explodiu, né, e isso por um lado, ou seja, pela questão do ficar em casa e a vulnerabilidade que se revelou dentro de casa em relação a essas mulheres. Mas, além disso, a gente também percebeu que toda a rede de cuidados que torna possível o tal do país que não pode parar, né, é sustentado, na verdade, né, sustenta essa rede de cuidados, sustenta a produtividade, sustenta a economia, sustenta o trabalho, né, a condição do trabalho, né, e era algo que ficava invisível e mudo, silenciado, porque, normalmente, esse trabalho, né, esse cuidado essencial, ele não é remunerado, ele é invisível, ele não é valorizado na nossa sociedade, e aí se desvelou essa série, né, como com efeito dominó, ou seja, as mulheres mais favorecidas de classes mais favorecidas para poder trabalhar, tem que deixar seus filhos e suas casas sob cuidados de outras mulheres menos favorecidas, que, por sua vez, tem que deixar os seus próprios filhos com, na comunidade, com avós, ou em creches, ou em escolas, cujas trabalhadoras, em sua maior parte, são mulheres, né, então, se desmontou, se desmantelou essa rede de cuidados femininos, né, que ficava invisível, mas que era fundamental para que a roda pudesse girar, né. E também, um terceiro elemento, o próprio fato de que quem está na linha de frente do cuidado da saúde, em geral, são mulheres, né, ou seja, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, profissionais de limpeza, toda uma gama de profissionais, em geral, mais frequentemente mulheres, que estão ali também na linha de frente com todas as consequências que isso traz para essas pessoas, né. Ao mesmo tempo, a gente viu também surgir uma rede de solidariedade, uma rede de apoio entre mulheres, voltamos a falar de sororidade, voltamos a falar da importância dessa ajuda mútua, né, dessa colaboração mútua entre mulheres, várias iniciativas surgiram, e foi isso que deu, foi esse mal-estar, foi essa constatação que deu origem a essa iniciativa que nós tomamos, e de uma maneira muito espontânea, muito rápida, assim, em uma semana a gente criou esse funcionamento aqui e tal, e a gente está sendo muito interessante, a gente já teve oportunidade de conversar com as mais diversas mulheres, sobre os mais diversos assuntos, e cada dia tem sido mais enriquecedor e um privilégio, então, queria agradecer vocês aqui, vou passar a palavra para a Margarete, ela vai falar um pouquinho sobre, especificamente, o assunto que nós escolhemos para a live de hoje, e depois apresentar as nossas convidadas. Boa tarde a todas e todos e todos, que nesse sábado mais uma vez está aqui, perto da gente, ouvindo a Ana Laura falar sobre o projeto, que na verdade virou projeto, mas era um sonho, né, um devaneio, que eu acho que aquilo que a psicanálise fala, né, nós sublimamos um pouco nossa solidão, nossas angústias, nesses encontros de sábado, e que cresceu e foi... Nós sublimamos um pouco a nossa solidão, nossas angústias, crescedoras aqui, e hoje nós vamos falar de um tema que não só é importante nesse momento, mas é importante sempre, né, sobre representatividade, sobre mulheres na política, porque não dá para a gente pensar em igualdade de gênero sem falar em mulheres na política, sem falar em poder, e quando a gente pensa em poder, a gente pensa normalmente num poder que é masculino, que é branco, e que é aquele poder de dominação que sempre esteve aí, né, na nossa sociedade, e que faz com que um ciclo vicioso se forme de homens brancos e héteros que fazem as normas, que julgam as normas, e que colocam sempre os mesmos corpos em situação de poder. Então daí veio a ideia, principalmente porque nós estamos num ano eleitoral, nós estamos num ano atípico eleitoral, né, porque nós não teremos ali aquele prazo de campanha que nós tínhamos antes, ou talvez não vamos ter nem a forma de campanha que tínhamos antes, mas por outro lado, nós já tínhamos uma desigualdade enorme de gênero dentro da política, e como que vai ser agora? Com a pandemia, com o coronavírus, com ainda, a gente não tem ainda, né, a descoberta da vacina, e nós estamos num ano eleitoral, nós precisamos de mais mulheres na política, então são várias questões que nos são urgentes agora, se a gente pretende falar em representatividade. Então, no Mulheres na Pandemia, neste sábado, temos o prazer de receber a Luciana Boatê, do PSOL, do Rio de Janeiro, e a Beth Saão, do PT, aqui de São Paulo, para debaterem a importância e as dificuldades das mulheres na política. As diferenças entre os gêneros no país ainda são assustadoras. As mulheres têm salários menores, ocupam percentualmente menos cargos de chefia, são as maiores vítimas de violência doméstica e sexual, disso são, além disso, elas são subrepresentadas nos cargos importantes nos três poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. Na esfera política, a desigualdade de gênero, juntamente com as desigualdades de classe e de raça, é notória. A ausência de mulheres na política e nos cargos públicos relevantes decorre principalmente da cultura machista, que não quer renunciar a seus privilégios e seus espaços, que historicamente sempre beneficiaram os homens. Os números são assustadores, metade dos eleitores brasileiros são mulheres, mas nós ainda ocupamos menos de 10% das vagas no Congresso. O Brasil, ele ocupa as 158 posições no ranking de representação feminina no legislativo. É assustador, nós estamos atrás, assim, de vários países do Oriente Médio, por exemplo. Os números são inferiores à média de vários países. A taxa de participação feminina, no geral, no mundo, é de 16%. No Supremo Tribunal Federal, de um total de 11 ministros, nós temos apenas duas mulheres. Dos 27 secretários de segurança pública que nós já tivemos em São Paulo, nós não tivemos nenhuma mulher. No Brasil, hoje, os secretários de segurança pública, se a gente quer falar de segurança, de discutir as polícias e tudo mais, nós temos apenas uma mulher. E aí, se a gente for pensar em números, né, isso só piora, né, a gente pode pensar nos grandes escritórios de advocacia, nos cargos ocupados nas universidades, cargos importantes ocupados nas universidades, na ascensão das mulheres a esses cargos de livres docentes, de pesquisadoras. Então, a representatividade, ela é o assunto que tem que ser tratado quando nós falamos em igualdade de gênero. E, sem dúvida alguma, essa discussão, ela passa pela representatividade política nos três poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. Normalmente, para nós, na política, para nós, mulheres, o lugar é sempre da coadjuvância. É aquele lugar que não é o lugar de tomada de poder e de destaque. Ao mesmo tempo, nós vimos, né, recentemente, na nossa história, a única presidenta do Brasil eleita sofreu um golpe que foi um golpe, sim, misógino e absolutamente machista. Que, por trás de todo o histórico que tinha o golpe, nós sabemos que tinha um viés muito, muito machista. Que um homem, na mesma situação da presidenta Dilma, não passaria pelo que ela passou. E é disso que nós vamos falar hoje, com essas duas incríveis mulheres, que são, antes de mais nada, guerreiras, lutadoras, pelo seu espaço na política, com todas as dificuldades que nós sabemos que temos. Então, Ana Laura, a palavra é sua, vamos apresentar nossas convidadas de hoje. Eu acho que você está com o microfone encortado. Esqueci aqui de ligar o microfone. Vamos lá. Normalmente, a gente faz uma apresentaçãozinha inicial de vocês, assim, básica, né, e depois a gente passa a palavra para vocês se apresentarem também, né, que a gente sempre gosta de pedir para as nossas convidadas se auto-apresentarem, né. Então, eu queria apresentar a Beth Saão, que é psicóloga formada pela UEL e mestre em sociologia pela Unesp. Já vimos aqui que temos vários amigos em comum. Atualmente, exerce o mandato de deputada estadual e é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. E temos também a Luciana Boatê, que é professora associada de direito penal da UFRJ e suplente de deputada federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Então, nós estamos muito bem representadas aqui. Queria que cada uma de vocês falasse um pouco da sua trajetória, de como é que vocês entraram, né, na política, e aí a gente vai conversando. Só para acrescentar, duas grandes amigas e quem eu nutro a admiração, assim, tipo Tieti mesmo, assim, maravilhosas. Vamos começar. Beth, quer falar primeiro? Posso começar. Bom, primeiramente, cumprimentá-las, né, cumprimentar a Laura e a Margarete por essa iniciativa. Vocês têm feito isso, me parece, todos os sábados, acho que é isso, né, acho que é uma ideia genial. Cumprimentar a Luciana, que eu estou tendo o prazer de conhecer agora, virtualmente. A Margarete, que é uma amiga já bastante sólida da minha vida, já participamos juntas de muitas atividades na luta, não só da questão da mulher, mas principalmente na questão dos direitos humanos também. Sempre estamos juntas. Ela que tem um importante, além de ser procuradora, mas está sempre representando a OAB nessas áreas, e é muito, foi uma agradável surpresa te conhecer, na medida que pudemos construir muitas coisas juntas, levantarmos algumas bandeiras, enfrentarmos os enormes desafios que a gente vive no nosso dia a dia. Nós estamos ainda na live aí? Alô? Oi? Sim, Beth. A gente está sempre aqui. Está só a minha imagem aqui. Eu queria, bom, primeiro dizer que eu estou na política já há muito tempo, desde a época de ativista, de estudante, passando posteriormente pela minha filiação partidária, ao Partido dos Trabalhadores, e depois nunca mais abandonei a política. Nós governamos aqui a nossa cidade, o Partido dos Trabalhadores, por oito anos, eu estive à frente da Secretaria de Governo, e a partir dali iniciei uma trajetória de cargos eletivos, como candidata a deputada, e estou no meu quinto mandato. mas isso não significa que essa trajetória seja uma trajetória fácil, tenha sido uma trajetória fácil, muito pelo contrário. Os percalços são enormes, os obstáculos também, sobretudo aquilo que está embutido. A gente também, quando a gente fala, às vezes, das dificuldades, da participação das mulheres na política, por inúmeras razões, mas tem aquelas que estão nas entrelinhas. Talvez essas sejam as mais difíceis de nós fazermos, os enfrentamentos, que estão no cotidiano, presentes no nosso cotidiano. Mas, de qualquer modo, eu acho que aos trancos e barrancos, dando algumas cotoveladas, mas nós conquistamos um espaço importante. Eu acho que temos ainda, como a Margarete retratou aí nos números, eu acabei de participar de uma outra, de um outro debate, há pouco, onde eu vi uma pesquisa recente da participação das mulheres na política, em todas as esferas, não só no legislativo, mas, sobretudo, no executivo também. Legislativo e executivo, o judiciário, a pesquisa não apresentou os números. De qualquer modo, é muito incipiente ainda, pela nossa, pela nossa, nós somos 52% no país, aproximadamente, e não temos essa representatividade nas esferas de poder, seja no legislativo, seja no executivo. O número de prefeitas ainda é muito pequeno e é interessante, eu observei há pouco nessa pesquisa apresentada por uma estudiosa, uma pesquisadora, que nós não temos nenhuma mulher no país, nenhuma, que governa uma cidade acima de 500 mil habitantes. A predominância das mulheres se encontra em cidades até 20 mil habitantes. É muito emblemática essas coisas e é preciso atentar para isso, porque ainda tem-se uma ideia, infelizmente, muito presente na nossa sociedade de que as mulheres podem fazer, podem entrar, mas tem que ser uma coisa bem devagar, vizinho, sabe como é que é? Tem que ser lenta essa entrada das mulheres na polícia, vamos começar, vamos aí deixá-las governando pequenos municípios, como se as mulheres ainda não tivessem a experiência suficiente para estarem não só à frente dos maiores municípios desse país, mas dos estados e do próprio país. A exemplo do que nós tivemos do governo da presidenta Dilma. E acho que foi há cerca de 30 dias, aproximadamente, se não me engano, acho que foi a Folha de São Paulo, que traz informações relevantes numa pesquisa feita de que as presidentas dos países, os países governados por presidente mulheres foram aqueles que tiveram um melhor desempenho no enfrentamento à pandemia, no enfrentamento ao COVID-19. é importante esses resultados, porque, de certo modo, isso vai qualificando também a governança feminina das mulheres à frente dessas esferas de poder. E, mais do que isso, também, eu acho que vai dando confiança às próprias mulheres de que nós temos condições, de que nós temos todas, reunimos toda a capacidade para podermos fazer essa disputa, fazer os enfrentamentos necessários e chegarmos a esse empoderamento que, para nós, é muito importante. Acho que a gente ocupa muito espaço, mas o espaço da política, essencialmente, talvez seja, sem demérito dos demais, longe de mim, isto, mas como é um espaço de decisão, que é ali onde se discutem os projetos de lei, as leis, as propostas, os decretos, isso e aquilo, que atingem diretamente a vida de todas as mulheres neste país, talvez seja onde a mulher tenha mais dificuldade. Por exemplo, o judiciário, a gente já vê, e a Margarete deve saber isso melhor do que eu, já vê uma presença feminina bem maior, porque são processos seletivos, são provas, hoje o número de juízas, de promotoras, pelo menos na primeira instância, é muito expressivo, eu não sei se você tem esse número, mas é muito grande, nós já observamos também desembargadoras, o que é importante, apesar do Supremo, temos apenas duas mulheres, mas eu penso que cabe a nós também fazermos toda a pressão para que mais mulheres possam ser nomeadas. Agora, quando a gente fala disso, só para encerrar essa minha introdução aqui, nós precisamos sempre observar a Assembleia Legislativa, eu nesses anos todos de mandato, nós sempre ficamos ali na média, nove deputadas, dez deputadas, onze deputadas, nunca mais do que dez, onze, doze por cento no máximo, em relação ao número de deputados que são noventa e quatro na sua totalidade. Essa legislatura, nós estamos com dezoito deputadas, mas isso não significa que as deputadas que foram eleitas necessariamente sejam deputadas que estejam nessa luta nossa, de podermos ocupar o mesmo espaço, de podermos ter as mesmas condições, de reduzirmos a violência, eliminarmos todo e qualquer tipo de violência sobre as mulheres, de termos políticas públicas para as mulheres, quer dizer, muito ao contrário, muito ao contrário do que eu tenho observado nessa legislatura, nesse quase um ano e meio que ela vai completar, é que são mulheres que reproduzem a cultura machista, e isso é de doer o coração, dói mais para nós do que a gente se fosse um homem fazendo isso. Então, é preciso também pensar de que a ocupação desses espaços na política por mulheres nem sempre quer dizer que sejam mulheres que estão dispostas a levar adiante as bandeiras que nós vimos fazendo há décadas, né? Então, isso também precisa ser observado por todas. Eu acho que, em princípio, é isso, porque eu também não posso ficar aqui falando o tempo inteiro, né? Quero ouvir as companheiras todas aí e as suas opiniões para que a gente possa fazer disso uma coisa mais informal e um bate-papo. Obrigada, Luciana. Luciana, depois eu comento essa coisa do TJ aí que é bem séria, mas vamos lá, Luciana. Bom, boa tarde para todas, todos e todes. Queria, em meu lugar, agradecer o convite para estar aqui. A Margarete e a Ana Laura, dizer que falar de mulheres na política é sempre muito importante e essencial. então que bom que vocês tiveram essa ideia e que sucesso ter esse espaço de sábado. Nós mulheres precisamos muito falar, muito estarmos construindo políticas com mulheres. É também um grande prazer conhecer aqui a Beth, saber dessa experiência dela, aprender também. Eu sou uma novata ainda, embora nem tanto assim, mas tenho participado aí na política desde 2016 e a minha entrada nessa política partidária se deu a partir de um coletivo que eu faço parte, que chama Partida Democracia Feminista, um coletivo que a gente começou a se organizar para falar justamente sobre isso, para tentar construir uma política e tentar falar e entender por que havia tanta dificuldade para mulheres na política. então foi a partir desse debate coletivo, dessa construção coletiva que eu resolvo me filiar ao PSOL em 2016 e também por um fato político que foi o golpe dado contra a Dilma. Então, para mim, me marcou muito como mulher e eu já militava em vários movimentos, feminista, antiproibicionista e também no movimento sindical. Eu venho também como professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, já fui duas vezes diretora do FERS, da Sessão Sindical dos Docentes das Universidades, no caso da UFRJ, na sessão local. Mas aí, essa saída para esse outro espaço e a própria decisão de me filiar ao PSOL aqui no Rio veio desse incômodo, dessa indignação que eu senti enquanto mulher pelo golpe dado quando eu pedi dizendo a Dilma e Margareth falou muito bem, um golpe misógino. eu na época até escrevi um textinho para um livro falando sobre a misoginia no golpe. Me marcou muito a violência política contra a Dilma naquele cenário, não sei se vocês lembram daquela sessão, inclusive que Bolsonaro fez uma das piores falas na hora de votar pelo impeachment e depois pelo afastamento definitivo. Aquela campanha contra a Dilma que mostrava ela como uma mulher raivosa, aquela violência que foi aquelas imagens que eram coladas no carro com a boca dela, no lugar onde se botava a gasolina, enfim, eu fiquei muito impressionada, muito indignada com esse golpe praticado contra uma mulher e não é à toa que o golpe foi dado contra uma mulher, porque isso perpassava também por uma lógica de perversa, misógina e tirar uma mulher do poder era quase como algo que os homens achavam que não tinha problema nenhum. Se fosse um homem, talvez eles pensassem diferente, eu não tenho dúvidas que foi um golpe misógico. Então eu decido me filiar ao PSOL e esse coletivo que a gente constrói e entrou, a gente entrou, não é um coletivo só de mulheres do PSOL, tem mulheres também dentro do campo de esquerda e assim que eu me filiei surgiu o convite para eu ser candidata a vice do Marcelo Freixo aqui nas eleições de 2016 para a prefeitura do Rio e eu como feminista fiquei um pouco incomodada com aquela ideia de vice e também naquele momento um pouco assustada por já começar na política nesse espaço de uma candidatura majoritária, uma candidatura que tinha viabilidade, inclusive que chegou no segundo turno numa disputa muito dura aqui no Rio de Janeiro e no segundo turno especialmente acabou sendo eleito um pastor, um pastor da Igreja Universal que é o Bispo Crivello com toda também a misoginia que envolve essas igrejas, essa violência e nesse sentido a gente fez uma campanha muito bacana que foi coletivamente construída por muitas mulheres com uma perspectiva feminista eu me coloquei não como candidata vice mas candidata a coprefeita entendendo que uma mulher na política não pode ser subalterna nem coadjuvante ela tem que estar no mesmo patamar então a ideia de coprefeita foi um ressignificado dessa função para dizer que aquela aquela chapa e futuramente aquele governo ele ia ser caso a gente fosse eleito ele ia ser fazer parte de uma estrutura que homem e mulher iam estar juntos o Marcelo Freixo e eu juntos para governar no caso que era a nossa expectativa para mim foi uma experiência muito rica também foi uma dificuldade porque eu recém-chegada no partido já acabei participando de uma campanha majoritária que também foi um aprendizado muito grande e penso que os desafios que estão colocados também eu passei quando em 2018 vim candidata a deputada federal e hoje estou com primeira suplente do PSOL na Câmara Federal acho que esse aprendizado e hoje o que eu trago na minha bagagem de feminista de mulher militante e agora de mulher na política mas eu vejo que a dificuldade ainda é maior para as mulheres e Beth falou isso eu queria só repetir depois para a gente continuar a conversar um pouco mais mas assim a sensação que se tem lá de dentro é como se o espaço da política não fosse um espaço para mulheres então a lógica é minha filha faz outra coisa na minha família mesmo nossa mas você quer ir para a política é como se política a gente só pudesse ir quando um homem nos colocasse também então a gente tem tradicionalmente mulheres que ocupam a política porque são parentes porque são esposas essa construção colonial e tradicional que trabalha com a ideia de uma família burguesa e aí quando o homem não pode se candidatar uma mulher e põe a mulher dele ou põe a prima ou a filha nós temos algumas experiências e a maioria das mulheres que está hoje na política é uma mulher que foi colocada por alguém é uma lógica que eu não me encaixava eu não me encaixava nessa lógica e nem também em nenhuma das campanhas que eu fiz apesar de ter sido convidada para ser da chapa do Marcelo Freixo eu também nunca tive nem padrinho nem nenhum tipo assim de vai minha filha gente assim um apoio um incentivo a minha sensação sempre de ser mulher na política ser uma mulher independente na política ser uma mulher que vinha para a política com a sua própria trajetória que não estava trazendo aí pai avô sobrenome apadrinhamento quando eu chego então eu posso dizer para vocês que eu aprendi muito porque também a violência política contra as mulheres que ousam também romper essa lógica ela também é muito violenta passei por momentos muito difíceis e eu acho que eu só não desisti e hoje eu estou me colocando como pré-candidata vereadora porque eu sou tinhosa e eu acho que as mulheres têm essa característica de também não desistir fácil de insistir então fico imaginando especialmente Bete que falei que já vim de vários mandatos o tanto que ela não deve ter enfrentado se eu que entrei na política em 2016 às vezes não há vontade de dar nada de desistir e se eu encontro tantas mulheres que participam uma vez e desistem assim como para mim a experiência também de ter feito campanha com Marielle Franco de estar muito próxima dela uma pessoa uma amiga uma companheira de partida de luta essa execução de Marielle também representa muito só que gerou o efeito contrário ao invés da execução de Marielle ter afastado as mulheres da política a gente tem hoje uma experiência de mulheres que se espelham em Marielle para entrar ou continuar na política eu acho que 2020 nesse cenário de epidemia nesse cenário difícil também vai ser mais difícil para as mulheres mas eu acho que são nesses espaços coletivos de mulheres que a gente se fortalece e para mim a mulher especialmente a mulher feminista na política ela vai encontrar ainda muito mais desafios e muito mais violência violência nas redes violência intrapartidária também que é uma realidade que a gente não pode negar e acho que Margareth definiu isso muito bem são os homens que não querem deixar o seu espaço nos privilégios e aí o que resta para nós mulheres o que eu aprendi e essa camisa aqui também que eu fiz questão de usar hoje que diz diversas mas não dispersas tem a ver com essa lógica de uma construção coletiva de mulheres nós mulheres juntas unidas somos mais fortes nós mulheres feministas em especial se atuamos coletivamente nós somos mais fortes mas também o patriarcado vai tentar sempre nos dividir e faz parte de jogar uma mulher contra a outra inclusive na política mas o que eu acho que é a grande sacada o grande conselho que eu dou para todas as mulheres que estão pensando é não desistam mas façam construções coletivas como dizia Marielle uma sobe e puxa a outra eu acho que esse conselho é um dos conselhos mais bacanas que eu já recebi são as mulheres que hoje ocupam um espaço de poder que tem uma responsabilidade por apoiar outras mulheres para que a gente ocupe e consiga ampliar ainda muito mais o nosso percentual de representatividade é muito pequeno e o risco que a gente tem esse ano é de ainda dificultar mais porque vai ser uma política no meio de uma campanha no meio de uma epidemia mas se nós mulheres construirmos coletivamente tivermos uma ética feminista um respeito a outras mulheres e se nós não jogarmos o jogo dos homens nós vamos avançar na política agora enquanto houver mulheres que jogam o jogo dos homens e que se colocam contra outras mulheres isso vai nos derrubar a todas então obrigada por esse convite Margarete queridíssima amiga de tantos anos obrigada e vamos aí para o debate passa quer falar Ana ou eu sim posso falar um pouquinho na verdade eu estava aqui fazendo uma uma pesquisa histórica né para conversar com vocês é interessante a gente pensar na própria história do feminismo né como aquilo que é considerada a primeira onda surge justamente com essa reivindicação dos direitos políticos das mulheres né e aí eu estava lembrando aqui né que no Brasil as mulheres só tiveram direito ao voto em 1932 né e mesmo assim só aquelas que eram casadas né com autorização dos maridos é ou então as viúvas e as solteiras que tivessem renda própria eu fico me perguntando que mulher solteira em 1932 tinha renda própria né e e na verdade só em 1946 é que o voto feminino se torna obrigatório né é curioso como realmente a mulher era considerada uma espécie de criança tutelada né como se ela não tivesse não pudesse ter voz própria não pudesse pensar não pudesse decidir pelo seu voto sem o cabreço do marido acho que é interessante a gente lembrar isso quão recente se a gente pensar em termos históricos que é a conquista política das mulheres e que aliás só foi conquistada justamente pela sua própria luta né não fossem as próprias mulheres terem lutado talvez estaríamos até hoje nessas condições e mesmo em relação à questão das cotas né que na verdade pelo que eu que eu entendi quer dizer na verdade não é nem sequer uma cota né quer dizer é uma reserva né é uma reserva de candidatas né por partidos ou seja não está garantido de que nós ocupemos realmente essas vagas né nos diferentes âmbitos aí dos poderes né então é é muito impressionante como a gente percebe que esse discurso de que a política não é para as mulheres como acho que vocês duas disseram ainda está muito vigente muito naturalizado no nosso laço social e por outro lado essa questão simbólica a Margarete é testemunha aqui do quantas vezes eu disse nas nossas lives aqui desde o início né Margarete que eu acho que essa cena realmente do então deputado Jair Bolsonaro ter dedicado seu voto em favor do impeachment da presidenta Dilma que por si só a gente sabe que foi ali uma farsa todo mundo ali participando daquela farsa parecia a fábula da roupa nova do rei todo mundo sabendo que aquilo era uma farsa participando da farsa fingindo que era uma farsa mas aquela então para além disso desse contexto né aquela cena precisa né dele dedicando aquele voto ao Ustra e nada ter acontecido eu acho que isso é uma ferida um trauma né eu faço assim uma espécie de interpretação de um sintoma brasileiro né o apagamento da memória o apagamento da história né toda a questão que a gente debateu inclusive na live da semana passada com a Eugênia Gonzaga né e a Carmen Silva lá do nome da ocupação 9 de julho assim o apagamento da nossa memória recente né da tortura do do que foi a ditadura e etc mas aquela cena realmente foi de uma violência que a gente ter passado por cima daquilo só podia ter trazido consequências nefastas como estamos assistindo agora e a outra violência absurda né que aí acabou culminando na morte né da Marielle que eu acho que é um outro símbolo também mas que é interessante isso que vocês estão também dizendo assim o quanto parece que de alguma maneira isso traz uma reação né que às vezes o tiro sai pela culatra né porque ao invés disso parece que inibir de alguma forma tem um efeito contrário de estimular de alertar de informar inclusive né alguns e etc a questão das ameaças né acho que isso é uma outra questão que seria interessante vocês falarem um pouco também da coragem que é preciso né pra estar nesse lugar acho que esses dois casos são bem emblemáticos né quantas mulheres já não tiveram que inclusive sair do país pensando na Débora Diniz pensando na Marcia Tiburi né agora a Manuela Dávila também sofrendo né essa campanha né terrível assim né em relação a imagem dela como que é isso né depois se vocês pudessem falar um pouco como que é isso pra vocês assim de assumirem esse risco né a coragem de assumir esse risco posso falar ou quem vai falar não quer quer responder depois pode falar eu ia complementar na verdade o que a Ana fala porque eu acho que juntando com a Luciana e a Bete colocaram eu acho que a ocupação de espaços ainda mais em uma situação tão adversa quanto é o espaço político e aí a gente fala a gente está falando evidentemente vocês né que estão dentro da política partidária mas eu acho que quando a gente fala em espaço político por isso até eu trouxe os dados dos judiciários dados das universidades porque o espaço político ele pode ser visto de maneira ampla né porque tudo é espaço político né se a gente for pensar no espaço político dos sindicatos das associações de classe enfim né em todos os espaços políticos as mulheres estão bem subrepresentadas né e por outro lado a gente e a Ana acho que coloca uma questão bem interessante né a coragem para estar nesse espaço para estar rompendo e o quanto é dolorido nós termos que ter coragem de enfrentar e ter que disputar esse espaço porque tem uma energia aí que aí que nos coloca só reforça na verdade as diferenças né porque os homens brancos não precisam fazer esse esforço de energia para se colocar nesse espaço existe uma disputa que não é igualitária nisso né então isso acho que é bem importante colocar só trazer um dado a mais principalmente para a Beth no judiciário Beth e eu gosto sempre de falar do judiciário embora não seja um espaço político de disputa porque diferente do executivo e do legislativo o judiciário realmente ele é digamos assim ele elege os seus membros né mas com mérito né por meio de provas e títulos mas o judiciário brasileiro ele tem uns números assim assustadores embora se nós pensarmos no início dos anos 80 em que as mulheres eram praticamente menos de 5% do judiciário e esse número cresceu muito dos anos 80 para cá mas nós ainda temos aí um problema muito sério de representatividade e isso se torna mais grave porque se nós temos um legislativo que faz as leis né que a casa das leis da confecção de leis prioritariamente masculina majoritariamente masculina nós temos um executivo que executa as leis e as políticas públicas também masculino e aí nós temos um judiciário que é quem vai executar se essas políticas públicas são adequadas ou não ou se a lei né como aplicar essa lei também de homens então aí nós temos um ciclo masculino vicioso em matéria de legislação que o resultado a gente sabe qual é né que é ver a mulher numa situação de violência de vulnerabilidade eterna pensando ainda que as mulheres negras tem uma situação de vulnerabilidade ainda maior que as mulheres brancas então só pra trazer um dado as mulheres hoje isso tá no migalhas tá do ano passado as mulheres hoje representam apenas 35% dos juízes de primeiro e segundo grau no país isso primeiro e segundo grau pensando no total das mulheres quando a gente chega nos tribunais esse número por exemplo em São Paulo só 8% dos desembargadores são mulheres e se a gente pensar em evolução enquanto que no final dos anos 90 início de 2000 da década de 2010 assim nós tivemos muito número de mulheres ingressando na magistratura hoje nós estamos vivendo um decréscimo do número de mulheres na magistratura nos últimos cinco anos esse número tem caído anualmente que também a gente pode pensar numa outra coisa a questão econômica em momentos de crises mulheres prestam menos concurso mulheres entram menos na universidade mulheres têm menos condições de acesso de disputa né por quê? porque a desigualdade já vem anterior então sempre que nós temos um mecanismo a mais de dificuldade mulheres ingressam menos ainda nesses espaços de poder a universidade acho que é um outro espaço que a gente pode falar aqui longamente acho que vocês da área da psico sabem mais do que eu podem dizer mais do que eu porque o número de mulheres que entram em psicologia deve superar até 90% só que nós pegamos os cargos altos das universidades da livre docência nós temos os grandes nomes aqueles que aparecem que estão na universidade sempre em todas as áreas que são homens né então isso acho que é uma questão bem interessante quando a gente vê os números a gente escancara porque a gente tem mesmo uma falsa ideia por exemplo a UAB a maior parte das mulheres são advogadas mulheres na UAB sabe quantas mulheres hoje estão na diretoria da UAB federal nenhuma zero sendo que nós somos mais de 50% das mulheres que pagam anuidade da UAB anualmente né o curso de direito também é um curso bem feminino só que quem está no cargo de comando na UAB homem então assim é algo que se repete então hoje a gente está falando aqui de política partidária mas acho que a gente pode falar de política lá do censo né como eu acho que tem gente de várias áreas nos assistindo então acho que é importante tudo que a Beth e a Luciana tem falado isso aplica para o nosso cotidiano político só que evidentemente eu acho que para mudar esse cotidiano político nós temos que passar pela política partidária pela política do legislativo no executivo e no judiciário principalmente pela política partidária porque é aí que nós vamos ter lá o topo da pirâmide para a gente poder isso ser contagiar os outros setores da sociedade e a questão da representatividade da simbologia do que é ter uma mulher no espaço de poder quantas meninas se inspirariam por isso em ver Betts em ver Lucianas em ver Marielles em ver Dilmas no poder isso é inspirador isso faz com que as meninas possam dizer eu também posso e como é importante mulheres negras estarem nesse espaço de poder então a minha pergunta fazendo um gancho canalado já falei um montão só uma pergunta fala assim dez minutos eu acho que além de vocês dizerem para nós que isso é super importante como como é ter coragem de estar nesse espaço o quanto vocês são importantes e inspiradoras para todas nós e principalmente para as gerações que vêm mas como é ter essa coragem de estar nesse espaço mas mais do que isso como enfrentar principalmente eu acho que a política interna dos próprios partidos essa coisa da cota a gente sabe que essa cota é uma cota quase que enganosa porque você precisa ter uma cota você tem a cota obrigatória de não é à toa que a gente tem as laranjas aí né uma cota obrigatória de candidatas mas nós não temos cotas de cadeiras no parlamento e como é preencher uma cota de candidata que a gente sabe que se o dinheiro que financia essa campanha porque campanha custa dinheiro não é distribuído igualitariamente então como chegar ao poder que cota é essa mas a solução é a cota de cadeira qual seria a solução para minimizar e a gente sabe que as ações afirmativas são de extrema importância porque num num estado de desigualdade só ações afirmativas fazem com que as mulheres minimamente e os negros minimamente atinjam uma condição de disputa um pouco menos desigual digamos assim porque desigual vai ser né então eu acho que complementando da Ana Laura qual seria a solução disso né como 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 que nós poderíamos além de nós mulheres votarmos em mulheres e vamos só acrescentar também homens que são contra a desigualdade que são a favor de um mundo mais igual votem em mulheres votem em negras né então assim não basta ser homem né antirracista a favor da igualdade de mulheres homens que votem em mulheres né a sociedade igual é bom pra todo mundo não é bom só pras mulheres né essa pluralidade essa representatividade é o que é real da sociedade porque o que nós vemos hoje não é a realidade né nós vemos hoje leis feitas julgadas e praticadas por uma parcela que é menos de 50% da sociedade não sei se puderem complementar isso e desculpa ter falado demais bom eu primeiro que eu converso muito com os meus pesquisadores já há alguns anos né por conta das sucessivas disputas eleitorais que eu participei às vezes nas pesquisas que a gente faz o nosso o nosso voto é maior entre as mulheres e eles dizem pra mim o seguinte nós precisamos crescer entre os homens também tô falando do ponto de vista frio né é por quê mas por quê olha que maravilha porque muitos desses homens infelizmente ainda vão influenciar suas suas mulheres suas companheiras suas parceiras enfim no momento do voto e acabam às vezes virando esse voto né as mulheres acabam indo na opinião do próprio marido né do próprio companheiro do próprio enfim e isso isso não só é a estatística que diz isso se você observar do ponto de vista estatístico você pode ver que há uma mudança se você fez a pesquisa 20, 30 dias antes das eleições você começa a ver que ao se aproximar das eleições esse cenário pode e eventualmente muda né em sua maioria muda um pouco porque tem essa pressão muitas vezes que o mundo masculino exerce sobre as mulheres essa é uma esse é um fato é outra você coloca das cotas eu acho que cotas são importantes enquanto nós tivermos desigualdades as cotas elas são para tentar é um instrumento né para você reduzir as desigualdades isso em várias áreas né cotas nas universidades cotas nos partidos políticos no momento que a gente tiver isso a participação efetiva e igualitária e equilibrada de mulheres nesse processo talvez nós não tenhamos mais necessidade de ter as cotas né as cotas vem para cobrir essa injustiça na verdade é é é é é claro que você sabe que muitas dessas desses preenchimentos são feitos de forma superficial ou seja você coloca lá o nome de uma mulher né que ela é às vezes a irmã às vezes esposa do candidato então o cara que vai ser candidato a vereador ele coloca a mulher dele para ser candidato para poder preencher para não perder uma vaga porque cada mulher que você retira você perde uma vaga masculina né na chapa então você precisa manter as mulheres ali e infelizmente nós temos muitas mulheres que acabam aceitando fazer parte desse jogo que é um jogo muito cruel na minha opinião porque é humilhante né uma mulher participar nessas condições de um processo político você tem a questão do financiamento é o financiamento para as mulheres sempre foi muito difícil e eu falo isso com uma experiência razoavelmente boa que eu tenho né quando nós tínhamos ainda o financiamento privado de campanha era muito era muito pior ainda para as mulheres porque tinha muito mais dificuldade das mulheres poderem conseguir obter esse financiamento privado e as mulheres também não se dão muito a a essa esses conchavos que muitas vezes são feitos né então é muito mais era muito mais difícil naquela ocasião com o financiamento público não pensem vocês que isso foi reduzido né não foi reduzido muito ao contrário vocês viram aí as denúncias das candidaturas laranjas e mesmo os partidos mais progressistas para esse recurso chegar até as campanhas femininas também não é uma tarefa fácil exige muito trabalho muita pressão muita suor muita luta né para que chegue de fato você tem 5% do fundo partidário que precisa ser usada usado nas políticas de promoção de igualdade de gênero pelos partidos políticos e você sabe que são raríssimos os partidos que fazem isso durante todo o ano ao longo dos anos isso já está instituído faz tempo e você tem os 30% para fazer o financiamento das candidaturas femininas isso também não chega ele acaba se colocando uma série de obstáculos durante o processo eleitoral que esse dinheiro acaba sendo diluído e o que chega chega muito pouco e para as mulheres o financiamento é sempre um grande problema porque não é tão fácil assim não é uma tarefa tão fácil assim você fazer as campanhas políticas sobretudo em momentos de grande peso das redes sociais quando você tinha lá os movimentos mais organizados você tinha pastorais você tinha os sindicatos você tinha movimentos sociais que exerciam uma influência muito grande durante as campanhas políticas os recursos eram menos necessários e essa realidade infelizmente ela mudou faz alguns anos já no Brasil faz algumas décadas já no Brasil e nesse sentido os recursos para as campanhas acabaram sendo um fato concreto e que são determinantes para a eleição de muita gente infelizmente a gente gostaria que fosse diferente mas não é até porque a justiça eleitoral não tem a mínima condição estrutural de fazer a fiscalização que precisa ser feita que deveria ser feita mas que infelizmente não é não é então você sabe que é um desnível enorme entre as candidaturas dos homens e as candidaturas das mulheres as candidaturas dos homens sempre com muito mais condições estruturais e as candidaturas das mulheres muito mais tímidas nesse sentido você já tem um redutor que acaba afetando o resultado final e sem considerar evidentemente todo o nosso histórico de a nossa cultura muito impregnada pelo machismo e que eu vou te dar um exemplo aqui que eu estou vivendo aqui nós estamos montando seis partidos para disputar a prefeitura da cidade que eu vou ser candidata a prefeita nós estamos desses seis partidos três deverão ter chapas com certeza terão só que vocês não imaginam a dificuldade que é você trazer mulheres para a participação é muito difícil é muito 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 difícil e eu ainda ouço em pleno século XXI a seguinte frase mas Bete eu gostaria de ser mas eu preciso consultar o meu marido então se não tiver o aval se não tiver o consentimento do marido do companheiro do parceiro sei lá elas não se colocam então essa é uma realidade talvez o interior por isso que eu falo que é talvez diferente lá da realidade que a Luciana vive lá no Rio de Janeiro dentro de um partido de esquerda que certamente essas coisas não acredito que não aconteçam de jeito nenhum mas não é a realidade do país essa também é uma outra óbice que dificulta o ingresso e a participação das mulheres na política mas dificulta muito muito né então são são fatores que acabam fazendo com que a política seja um ambiente ainda hoje predominantemente masculino e isso sem considerar que os ataques às mulheres para encerrar a minha fala eles se dão no campo pessoal quando você é candidata né você vai receber ou mesmo quando você está já na vida pública em cargos eletivos você vai receber o ataque do ponto de vista pessoal vocês viram o que aconteceu com a presidenta Dilma havia momentos que eu tinha eu me envergonhava eu não eu me lembro daquela cena eu acho que foi durante o processo do impeachment ali naqueles meses que ali ela foi foi massacrada eu me lembro que tinha uma cena de um posto de gasolina eu acho que vocês devem se lembrar disso eu nunca vi uma coisa mais chocante mais rasteira mais grosseira né e mais composta com tudo aquilo de pior que tem na nossa cultura machista né então a nossa psicanalista aí eu sou psicólogo mas estou tão fora da minha atividade profissional há muitos anos né mas enfim pode pode talvez dar uma noção melhor disso então todos esses elementos compõem um quadro que não é fácil então por isso que as mulheres que vão na política que vão para a política as mulheres que se apresentam para a política de fato tem que ser mulheres muito corajosas né a não ser aquelas que infelizmente se permitem serem objetos destas disputas né eu tenho certeza que não é o caso nenhuma de nós aqui muito menos de milhões de mulheres que gostariam de estar participando da política com igualdade de condições então quando a gente fala coragem quando a gente colocava a Dilma como uma mulher valente né acho que foi um dos eu não me lembro um dos eslogans de uma campanha dela não sei se foi valentia ou se foi coragem né é exatamente isso são adjetivos importantes que podem caracterizar as dificuldades de candidaturas femininas e a participação da mulher na política no nosso Brasil ainda mas eu acho que nós temos que ter reunir todas as condições para superarmos esses obstáculos e esperarmos que no horizonte próximo nós consigamos alterar essa realidade que ainda é muito dura e muito difícil para as mulheres Luciana por favor palavra sua muito bom escutar Beth com a sua experiência porque de fato e acho Beth que a diferença do interior e por uma cidade como o Rio de Janeiro realmente é muito grande mas a gente vê questões estruturais em especial que já colocam as mulheres com uma maior dificuldade de ingressar na política a questão do patriarcado e de uma ocupação do poder que é um espaço privilegiado que os homens também não querem compartilhar com mulheres então a disputa do poder e a forma de fazer política é uma forma masculina de fazer política é uma forma violenta e eu me lembro uma vez além de ser violenta nesse sentido porque é uma disputa que está colocada e que por exemplo uma mulher chorar uma mulher se sentir mal isso vai ser numa disputa num momento vai ser visto como fragilidade os homens vão se colocar de maneira autiva então esse perfil do macho alfa político e como uma mulher também mesmo querendo se colocar diferente reafirmando também uma política diferente ela pode ser vista como frágil ou como alguma característica que as pessoas falam viu não dá para fazer política ela não chora ela não não consegue disputar não sabe brincar não desce para o play que mulher que nunca escutou isso ao mesmo tempo eu entendo que o desafio também é mudar essa política porque as mulheres também se é para uma mulher ir para a política para manter essa mesma lógica essa mesma estrutura essa desigualdade de gênero essa desigualdade de classe de raça então é melhor deixar com os homens que eles já estão mantendo como está então eu tenho muito também essa perspectiva dizer que são justamente os empecilhos que nos afastam da política que tem que servir de incentivo para mais mulheres estarem na política para romper com essa lógica e é uma lógica também você falou do financiamento financiamento é uma das coisas mais difíceis porque uma campanha sem financiamento é uma campanha muito mais sofrida para candidatos é muito sofrido e nós sofremos muito com isso especialmente mulheres que são mães mulheres que tem que cuidar de idosos que tem que cuidar da família porque dedicam um tempo para uma construção política necessária e começam a ser julgadas ou serem mesmo questionadas sobre mas você não está cuidando do seu filho e aí que você não está em tempo de cuidar da família para que você vai se meter na política afinal então tem também essa questão de um patriarcado no qual o lugar da mulher sempre foi o lugar do privado a casa e esse papel do cuidado quando na verdade o que a gente vê inclusive em outras eu sou fã da presidenta da Nova Zelândia que o marido fica em casa e cuida do filho e eles combinaram assim e ela foi para a política mesmo com a criança pequena ou seja como que também o patriarcado também nos coloca numa situação de desigualdade também na política mas tem um outro elemento uma vez que me falaram isso Margarete tem a ver com o que você falou do tribunal uma vez acho que foi uma juíza que falou para mim Luciana sabe por que que tem tanta mulher que entra na magistratura quando a disputa é por mérito nós ganhamos dos homens e hoje o salvingando pelo menos num dado que eu vi recentemente tinha mais mulheres do que homens passando ali inicialmente no concurso mas na hora que tem que fazer a política para ir para o tribunal tem que sair do expediente e ficar bebendo uísque para fazer aquela política dos homens sabe de construir acordo broderagem e fazer acordos isso sempre é depois do expediente as mulheres tem que voltar para casa uma certa hora para cuidar das crianças porque o marido está esperando em casa então mesmo claro com o avanço do feminismo com essa nossa luta por igualdade de gênero igualdade inclusive dentro de casa nos cuidados o fato é que nós somos cobradas a todo tempo que mães que somos que filhas que somos e nesse sentido isso acaba virando uma outra desigualdade na política que além de ter que estar na política tem que tomar o uísquinho lá depois para conversar para fazer ainda tem que estar em casa e senão a gente vira uma mulher que não é qualificada então no seu papel vamos dizer assim tradicional e eu anotei também aqui a questão da representatividade da igualdade de gênero da questão racial também eu acho que a execução de Marielle nos trouxe essa questão também e hoje ainda como que também a mulher negra que é aquela que sustenta a base da pirâmide a nossa base da pirâmide a cara da pobreza no Brasil tem a cara de uma mulher negra mas essa mulher também tem ainda mais dificuldade do que mulheres brancas para alcançar espaço de poder mesmo que essas mulheres carregue na casa a sua família mesmo que essas mulheres por exemplo sejam lideranças de movimentos populares como que nós temos mulheres naturalmente liderando movimentos populares mas na política dos homens nós somos vistas como estranhas ou as pessoas se perguntam para que ela está aqui mesmo até porque ela vai reclamar ela vai encher o saco e aí o que os homens vão dizer isso tudo mimimi e aí quando a gente vê a ocupação do espaço na política para mim as laranjas tem uma representação muito importante as laranjas são aquelas que podem estar ali eu classificaria a laranja como professora a gente adora classificar eu classificaria as laranjas em basicamente dois modelos uma é essa laranja que a que Beth falou que é aquela que o fulaninho pede é do gabinete ou é olha entra aí porque se não tivermos mulheres eu não consigo botar o cara mas aí eu vou apoiar ele e você não adianta que você é só para ficar aí mesmo ou também naqueles outros modelos que as mulheres recebiam promessas de que iam receber apoio e na hora o dinheiro não chegava a elas então é por isso Margarete a resposta essa cota de 30% não nos faz avançar eu estou plenamente convicta disso ela é uma cota formal e mesmo os 30% do fundo eleitoral também tem milhares de mecanismo de desviar e decidindo o fundo eleitoral não ir para mulheres especialmente se nós vivemos num espaço de poder de quem já tem mandato já entra numa campanha para uma reeleição ou numa campanha para um outro cargo com maior muito maior possibilidade você tem sei lá quantos assessores você tem verba você tem assessor de comunicação as pessoas que já ocupam o cargo os políticos que já ocupam o cargo eles têm muito mais facilidade de fazer uma outra campanha portanto nós mulheres que não ocupamos ou as poucas que ocupam cargos até para aumentar o número de mulheres é difícil porque a máquina está toda na maioria na mão dos homens vou dar um exemplo para vocês hoje o pessoal do Rio de Janeiro com a execução de Marielle o pessoal do Rio de Janeiro numa campanha feminista que a gente fez em 2016 com a ascensão do feminismo em 2016 o pessoal do Rio de Janeiro tem seis vereadores homens na Câmara Municipal do Rio de Janeiro o que vai ser essa disputa agora para a gente botar mulheres para ocupar a Câmara do Rio de Janeiro vão ter seis homens com a máquina com a máquina do mandato para uma campanha de eleição assim como estou falando do pessoal mas assim como em todos os partidos todas as mulheres naqueles partidos vão ter uma dificuldade enorme de poder fazer campanha e se não fizer campanha você não é eleita ninguém não adianta tem que ter estrutura tem que ter especialmente comunicação e isso nos leva a um outro elemento também que eu concordo com Margareth eu sou defensora da paridade de espaços no parlamento então 50% do parlamento tem que ser ocupado por mulheres essa vai ser a única chance da gente conseguir reverter nessa situação mas entendendo também que o espaço de 50% das mulheres não vai também nos resolver todos os problemas porque nós sabemos muito bem essas outras mulheres ou que não são feministas que vão lá para votar para criminalizar mulheres por aborto ou mulheres que vão lá para fazer aquele desserviço de Janaína Pascoal por exemplo e fazer campanha para um misógino como Bolsonaro como pode campanha para um homem misógino como Bolsonaro enfim essa então é essa contradição que a gente também tem que ver para mim mais do que mulheres no poder temos que ter feministas do poder e mulheres comprometidas com uma radical transformação da sociedade porque também não dá para ter um feminismo liberal que vai se basear na opressão de outros homens e de outras mulheres ou o feminismo vai ser emancipatório vai ser transinclusivo vai ser classista vai ser antirracista vai ser antifascista ou a gente vai ter um bando de mulher lá também reproduzindo o mesmo jogo o mesmo método a mesma lógica de exclusão de desigualdade de violência e continuaremos na mesma apenas com um pouco mais de cores e de mulheres lá e também temos que pensar na questão da representatividade racial também não nós somos mulheres somos diversas e essa diversidade tem que estar representada mas nós também mulheres não podemos estar dispersas aí essa é a minha blusa que vai chegar a vocês porque aquela questão da construção coletiva de mulheres e da forma das mulheres fazerem política tem que ser diferenciada porque nesse jogo atual os homens nos ganham de lavada então a gente tem que refundar a política transformar a política radicalmente para poder transformar e sermos agentes também quando eleitos de transformação enquanto formos minorias nos parlamentos e reproduzimos os métodos dos homens continuaremos na mesma ótimo ótimo Luciana obrigada eu vou fazer alguns rápidos comentários aqui a partir da minha escuta aqui psicanalítica e depois também passo a palavra para a Margareth também fazer alguns comentários e a gente devolve a palavra para vocês para a gente finalizar com vocês né eu queria destacar algumas coisas da fala de vocês assim que eu acho que são muito interessantes primeiro essa questão do público e do privado é muito curioso realmente como o machismo estrutural e aí eu acho que o que a Luciana fala aponta para isso ou seja não é o fato de sermos mulheres que naturalmente nos inclina ao feminismo e também a importância de chamarmos os homens que tenham vamos dizer alguma inclinação para e uma sensibilidade para isso para conscientizá-los para essa causa porque de fato o machismo é estrutural e se nós deixarmos o andar da carruagem ele vai reproduzir os mesmos métodos e a mesma disparidade de poder então acho que como a Beth falou toda essa política de cotas e essa luta que a gente tem é para na verdade tirar o atraso e a gente conseguir minimamente ter voz ativa para poder minimizar esse desequilíbrio que a gente sabe que espontaneamente nunca vai acontecer tanto em termos de cotas raciais quanto em termos de cotas de gênero e assim por diante mas eu queria voltar para essa questão do público e do privado porque quando nós mulheres decidimos ir para a esfera pública a reação e a violência que nós sofremos sempre vai no sentido de nos devolver para o privado então os ataques como a Beth falou são pessoais e mais frequentemente ainda sexuais então essa campanha do posto de gasolina que colocava a presidenta Dilma de perna ali escancarada como se a bomba de gasolina estivesse penetrando né é é algo emblemático dessa espécie de redução da mulher que ousa que que tem coragem que decide ir para a esfera pública há uma condição de objeto sexual como se a mulher não pudesse deixar de ter essa posição como se ela não pudesse decidir também a gente quer convidar inclusive as trabalhadoras do sexo né Margareth para falar aqui numa live também como se ela não pudesse decidir também fazer o que ela bem quisesse com o seu corpo mas é interessante como isso é colocado uma operação que se produz como uma redução da mulher a objeto sexual a gente viu isso com a Patrícia Campos Mello né a questão do dar o furo eu inclusive escrevi um texto na minha coluna do GGN exatamente sobre isso né sobre a questão do dar o furo como algo emblemático desse véu do pudor que caiu né a gente está vivendo um momento extremamente delicado no qual tudo aquilo que parece que nos identificava enquanto nação e o tanto que tinha de ilusão também né essa ideia do homem cordial essa ideia do país alegre do país tropical quer dizer do país cordial de que aqui não tinha racismo de que aqui não tinha violência de que aqui era tudo samba tudo carnaval tudo festa como isso caiu por terra e nós estamos realmente num momento em que nós estamos cara a cara com o nosso horror né com o que nós temos de pior quer dizer o Brasil se revelou um país violento um país machista um país racista um país sexista e eu acho que tem um lado talvez promissor na melhor das hipóteses que é que talvez agora a gente tenha a chance de olhar para essas mazelas e poder tratá-las realmente sem empurrar a sujeira para debaixo do tapete né então queria ouvir um pouco de vocês isso né essa questão talvez se vocês pudessem retomar um pouco isso que a gente falou antes a questão da coragem e dessa questão do quanto não tem como uma mulher aparecer publicamente seja em que esfera for eu sinto isso como psicanalista também né lugar de psicanalista é quietinha ali atrás do divã você não pode falar você não pode né se colocar na esfera pública enquanto os homens meus colegas podem fazer o que eles bem entenderem e falarem o que eles bem querem ir para a televisão enfim darem as suas opiniões né mas assim o preço que a gente paga né não tem como a gente ir para a esfera pública sem sofrer no corpo essa repressão né porque na hora que vem o ataque o ataque vem no corporal assim é muito impressionante isso assim né como efeito era isso que eu queria falar agradecer muito a presença de vocês foi uma uma lição aqui né de cidadania de política de coragem e a gente ainda vai ouvir mais mas eu já deixo aqui o meu meu agradecimento a vocês Margarete você não quer também comentar um pouquinho aí a gente devolve para elas botar meu microfone aqui é eu acho que tem várias coisas aí muito importantes muito ricas né que a Beth que a Luciana traz entre a gente e eu acho que essa questão do público e do privado a gente até já comentou né em outra em outros sábados aqui né o quanto que o espaço privado é aquele em que deve ser ocupado pelas mulheres e o espaço público é historicamente proibido para as mulheres ou até muito do que a Luciana e a Beth também falaram né quando esse espaço público é permitido para a mulher ele é normalmente por uma concessão masculina né e uma concessão masculina quando os homens vão levar alguma vantagem com isso que é a história de né colocar filha colocar mulher lá porque na verdade é o jeito deste homem governar duas vezes ou em dois lugares né e o único espaço público que é reservado para a mulher é o da coadjuvância né é sempre daquela mulher que vai ser coadjuvante que não primeira dama a primeira dama é a primeira dama é uma figura assim assustadora né eu acho tão complexo isso né porque óbvio quando um titular do poder executivo é casado natural que né exista o o parceiro ou a parceira ali né só que primeira coisa porque que tem que ter esse título de primeira dama e segundo onde estão os primeiros cavaleiros ou damos né porque as mulheres que ocupam os espaços de executivo também tem né companheiros ou companheiras e e por que para essas pessoas não é reservado nada né é quase que escondido e e essa cobrança também do casamento da maternidade a Dilma também sofreu muito isso né como que a Dilma além de mulher estar na presidência da República não era casada né isso foi uma questão assim que eu lembro que no primeiro mandato dela eram os maiores questionamentos como ela não é casada né qual obrigação como se ela fosse menos mulher e ainda com relação a presidenta Dilma tem uma capa da Veja que me que eu acho que essa imagem do posto de gasolina é uma imagem que vai marcar a gente para sempre né mas o que me marcou muito é aquela capa da Veja e que bem às vésperas do golpe a Dilma está na capa com uma cara de raivosa e tida como a louca né e porque é um outro espaço reservado para nós né quando nós somos muito rebeldes digamos assim para o conceito patriarcal nós somos as loucas nós somos as desequilibradas né as histéricas no mau sentido não no sentido psicanalítico né Ana Laura mas as histéricas as loucas as descompensadas por quê? porque nós não entramos naquela caixinha né naquela caixinha e isso na política acho que fica muito mais latente né todas nós que temos aí atuação política em alguma esfera né acho que nós quatro aqui temos vocês duas óbvio né Luciana e Abeste mas eu e Ana Laura também nós temos dentro das nossas profissões das nossas áreas enfim atuações políticas e é sempre isso né até nos espaços em que nós ou nos foi permitido ou nós conquistamos a duras penas se a gente fala um pouco mais alto um pouco mais incisivo um pouco mais firme nossa que louca que desequilibrada ao passo que os homens podem gritar podem derrar então ainda tem isso né de comportamento né a gente tem que se comportar de acordo com o que nos é colocado só que como disputar o poder também é sendo o tempo todo monitorado né e só por último colocar a questão da violência né relembrando mais uma vez o que aconteceu com a presidenta Dilma e com a Marielle né não vamos esquecer que eu tenho uma séria dificuldade de assimilar que se fosse um homem a Luciana pode até comentar né na mesma situação da Marielle ainda que fosse um homem de esquerda e na mesma situação da Marielle se ele tivesse se ele teria sofrido a mesma violência né a violência da Marielle eu acho que é uma coisa que nos violenta como mulheres e como mulheres que pensam a política de maneira diferente e assim tem que ser e eu acho que é muito emblemático o fato dela ser mulher dela ser negra e dela ter conseguido né estar dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que não é qualquer coisa dentro da política aquilo era uma ofensa por si só né era algo que ofendia ali um mecanismo de poder muito sério né e pra mim ela morreu aí né ela morre por causa disso esse é o motivo da morte da Marielle né como que ela ousou uma mulher negra pobre ter chegado onde ela chegou isso é uma ousadia e nós ousamos né nós mulheres o tempo todo nós se a gente quer um espaço de poder a gente está o tempo todo ousando e a resposta muitas vezes é uma resposta violenta lógico né em diversos níveis mas a gente tem essa resposta violenta a ONU ela tem um escrito que eu acho muito interessante quando ela analisa a violência contra a mulher e ela fala que a forma como as mulheres são vistas na sociedade contribui para a violência contra elas então nesse contexto a ONU ela sugere que a representação a representatividade das mulheres como um como indivíduos inferiores aos homens e essa representação das mulheres como inferiores se dá em todos os espaços né tanto privados mas principalmente nos espaços públicos então quando as mulheres são vistas como inferiores que torna as mulheres mais vulneráveis a todos os tipos de violência então a representação política ela está diretamente relacionada a forma como nós somos vulnerabilizadas na sociedade isso eu acho assim para mim é o raciocínio perfeito né porque é a forma como nos colocam perante a sociedade né então nós só seremos fortes quando nós ocuparmos realmente um espaço de poder né é é isso que eu queria colocar nossa tarde riquíssima né e aí eu quero ouvir um pouco de vocês e as considerações finais né porque a gente já está aqui o papo vai as horas fáceis a gente nem nota né e a Luciana eu sei que tem até outra live acho que a gente podia vamos quem fala primeiro você faz Beth pode ser primeiro queria agradecer a vocês né por esta live por esta oportunidade cumprimentá-las também mais uma vez pela iniciativa desejando sorte a todas principalmente a Luciana né que está também como eu está nessa pré-campanha pré-candidata vereadora e tudo aquilo que nós observamos aqui possa ser possa servir também durante esse processo eleitoral que a gente consiga evoluir que a gente consiga obter novas conquistas com o nosso esforço com o nosso empenho com a nossa dedicação mas rompendo muitas barreiras que ainda nós enfrentamos acho que a área pública é um espaço importante para transformações por isso essa é uma das razões também que eu me coloco que eu me coloquei como pré-candidata a prefeita porque eu acho que é possível através da implementação de ações de iniciativas de políticas públicas em várias áreas você pode mudar as mentalidades né você pode mudar as atitudes os comportamentos valores e eu acho que o o legislativo é muito importante mas o executivo também tem uma importância na medida em que ele é mais como a gente fala às vezes a gente tem a caneta né quer dizer você pode fazer coisas que às vezes você tem restrições quando você está exercendo uma atividade no no legislativo o executivo tem um pouco mais essa amplitude né e esse alcance das suas ações acho que isso é importante sobretudo em cidades conservadoras como é a cidade que eu moro Catanduva e todo o interior de São Paulo não é diferente às vezes a gente compara pesquisas que a gente faz aqui Rio Preto Araçatuba Marília Balú Pro Brudente tem cidades que são piores ainda né então esse é um perfil né dessa classe média paulista talvez um lugar do país onde a classe média é mais consolidada mas também ela é a mais conservadora de todas né a vitória do Bolsonaro nesses em todo o interior de São Paulo foi muito expressiva chegando às cidades onde ele teve 82 83% dos votos então vocês imaginam as dificuldades impostas em processos eleitorais né tem outras dificuldades mas nós estamos falando de eleições e também e ela essa dificuldade dobra triplica quando se tratam de candidaturas femininas né desde a dificuldade que a gente teve como eu disse na outra minha intervenção anterior para encontrar a disponibilidade de mulheres que se permitam a participar desse processo como também da viabilidade eleitoral do ponto de vista de obter vitórias porque ninguém vai sair apenas para cumprir tabela que eu estou saindo estou em primeiro lugar nas pesquisas espero né ser bem sucedida não é uma tarefa fácil a gente sabe disso mas é preciso é preciso ter coragem para vencer esses desafios eu queria fazer algumas observações rapidamente primeiro também em relação a essa questão do primeiro demismo né da primeira dama eu acho que isso a figura do fundo social de solidariedade já é uma figura secundária né é uma é como se fosse uma é como se a a mulher do prefeito né como a maioria são homens né então a esposa dele é aquela que vai para o fundo de solidariedade desenvolver tarefas para ensinar as mulheres a costurar para ensinar mulheres a bordar para ensinar mulheres a fazer bolachinhas fundamentalmente são as atividades que são feitas em grande parte absoluta dos fundos sociais de solidariedade que na verdade poderiam ter um papel muito mais interessante né como promotores do bem-estar como promotores da cidadania mas isso não ocorre ontem ainda não sei se vocês viram a fala se tiveram oportunidade de ver a fala da da Bia Doria né o presidente do fundo social de solidariedade do estado de São Paulo que foi imediatamente rechaçada por mim né na medida em que eu sou presidente da comissão de direitos humanos só faltava eu não sair em defesa dos moradores em situação de rua e foi lamentável né já convocamos para a comissão e também pedimos explicações então ali é o protótipo ela materializa a figura da primeira dama né ao lado de uma outra socialite e vocês veem como que isso no país ainda é forte é o a a malquiori lá eu não sei exatamente o nome dela mas a gente foi dar uma pesquisada ela tem mais de um milhão de seguidores no instagram né mais de um milhão quer dizer esses seguidores normalmente são pessoas que se identificam com esse estilo de vida com esse estilo de ser por isso que eu digo que a nossa luta é uma luta ainda árdua é uma luta de mudar mesmo a forma de pensar a forma de ver das pessoas né eu fico muito feliz para encerrar quando eu vejo essas essa geração mais nova né essas meninas de 15 anos 17 anos 18 20 né como elas se comportam como elas como elas enfrentam seus pais inclusive quando eles fazem alguma abordagem com a qual elas não concordam em relação a homofobia em relação ao sexismo em relação ao racismo é uma geração que vem muito atenta nisso eu acho que isso nos enche também de esperança né porque a gente sabe que elas vão estar se colocando não só na política mas em todas as outras áreas com muito mais vigor de uma forma mais forte com uma convicção grande sobre as suas aquilo que elas defendem né então eu acho que isso é eu fico muito entusiasmada de ver né aqui a gente está lidando muito com com esse pessoal com essa juventude trazendo eles para para a política e eu venho fazendo isso só não só na minha cidade mas no meu mandato e temos feito isso e tem tido resultados muito importantes acho que isso é é nos dá essa motivação grande para que a gente continue ainda mais forte nas nossas lutas no mais desejar boa sorte sucesso a todas que a gente possa se cruzar mais vezes em outros momentos talvez com com números um pouco mais promissores no que diz respeito ao envolvimento das mulheres no mundo da política a sua participação efetiva como transformadoras da nossa sociedade eu acho que é isso que todas nós queremos né e o mais beijo para todas vocês muito obrigada por essa oportunidade obrigada Bete vou passar para a Luciana depois a gente fala tchau para todo mundo também agradeço muito o convite para estar aqui um papo tão bom a gente podia continuar horas ainda nós tantos temas e parabéns aí por esse espaço a Ana e a Margareth Bete um prazer te conhecer boa sorte também aí precisamos muito de mulheres prefeitas inclusive tem uma pesquisa de um instituto Alziras não sei se você conhece que acabei de vir agora há pouco é uma pesquisa incrível instituto Alziras esse nome Alziras em homenagem à primeira mulher eleita prefeita no Brasil então é um instituto que vem estudando também essa situação especialmente das mulheres de encargos majoritários como é difícil como é violento e como a gente não tem muito que galgar eu queria dizer também que é isso eu acho que a gente está a gente está aqui nesse cenário de epidemia é um cenário onde as mulheres sofrem mais por conta da desigualdade de uma questão mesmo do isolamento social como agravante da violência doméstica mas eu também acredito muito na juventude eu acho que a nossa geração aqui de alguma forma ela é uma geração de transição as minhas alunas essa juventude acredito muito que a realidade do futuro vai ser radicalmente diferente quando essas meninas tipo a filha da Margarete lá na liderança do centro acadêmico e outras tantas que eu acompanho de perto que eu sou super fã das minhas alunas feministas eu acho que a gente está aqui para dar passagem para essas mulheres para essas meninas e mulheres que se tornarão porque o futuro vai ser delas e é com essa expectativa também que cada candidatura de mulher hoje possa ser uma abertura de portas para a gente transformar radicalmente essa sociedade para a gente criar um espaço mais acolhedor para as futuras mulheres na política para a gente também ter um espaço diferente de construção partidária para a gente acabar com esse projeto Bolsonaro combater o fascismo combater o machismo e a misoginia e que a gente possa então a partir dessa nova forma de fazer política vamos feminizar a política vamos lutar pelos nossos direitos e vamos acreditar apostar nessa garotada que está vindo aí eu acredito essa é a minha esperança minha esperança é de dias melhores eu acho que a gente precisa também ter essa esperança entendendo que é difícil que a gente está ralando mas é por acreditar num mundo diferente numa sociedade mais feminista mais acolhedora mais amorosa mais igualitária e eu acho que essa é a meta das mulheres então a gente está aí para isso obrigada beijo grande até uma próxima eu queria desejar boa sorte para vocês na campanha contem com a gente eu também eu quero mudar meu título metade para Catandu vai ser minha secretária vai ser minha secretária de negócios jurídicos ai que delícia você já vai ver oi Catandu da minha família daí você sabe né bom eu queria lembrar da carta que a Silvia Pimentel também pediu para a gente compartilhar a gente compartilhou né vou compartilhar de novo das mulheres antifascistas uma carta super importante contra o Bolsonaro e desejar por favor essa carta nós temos também eu estou na coordenação nacional do Levante de Mulheres Brasileiras que está construindo aí o manifesto que já tem mais de 40 mil assinaturas de mulheres mulheres derrubam o Bolsonaro hashtag procura aí vou mandar como é que é Mulheres derrubam o Bolsonaro é um manifesto que foi entregue já ao Rodrigo Maia mas está continuando com as assinaturas tem uma página no Facebook Mulheres derrubam o Bolsonaro e está aí bombando a gente esteve lá fez uma live com nove mulheres no domingo passado que foi um sucesso estava Jandira Benedita estava do pessoal a Fernanda Melchiona a Sâmia Bolfin a Renata Souza do PCdoB também Olivia Santana Luiziane Lynch e a Jandira então foram três partidos de mulheres também no campo de esquerda aí mostrando sua força que bom ótimo muito bom então é isso aí né pessoal vamos lá é isso obrigada e vamos votar em mulher homens e mulheres vamos votar nas mulheres vamos buscar mais igualdade mais representatividade para a nossa política meninas obrigada demais Lu Bete amo vocês muito obrigada vocês por estarem aqui até a próxima final de semana viu final de semana na hora disponibiliza essa carta da Silvia Pimentel pode deixar eu mando para vocês maravilhosa eu era muito jovem ainda quando ela estava já com a baita daquela luta ela esteve com a gente aqui há 15 dias atrás falando que as mulheres as mulheres que desbravaram os caminhos no feminismo vocês foram as mulheres que desbravam os caminhos para as mais jovens na política exatamente maravilhosa é maravilhosa a gente vai compartilhar com vocês a carta tá a gente vai compartilhar e a gente vai lá para quem quer assinar e que está no site valeu bom final de semana bom final de semana obrigada tchau 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 meninas tchau 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 tchau